Todo mundo tem um dia de sorte E hoje foi o meu Parei meu cabo no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no cabo dela Liguei, ela atendeu E eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Hoje é dia de sorte E vem dançar Essa levada gostosa com o Léo Rodrigues Dia de sorte pra mim tem que ser natural Tem que ser perfeito do início ao final Eu andando à toa com o som do carro ligado Curtindo o Léo Rodrigues pra não ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral Parei meu cabo no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ninguém ela atendeu E eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Dia de sorte pra mim tem que ser natural Tem que ser perfeito do início ao final Eu andando à toa com o som do carro ligado Curtindo o Léo Rodrigues pra não ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral Parei meu cabo no sinal Ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei ela atendeu E eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Parei meu cabo no farol Ela me olhou Ela me olhou E hoje é dia de sorte Peguei meu celular Joguei meu cabo no carro dela E agora a gente tá fazendo Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor